Presente do Queirish para o dia dos namorados é certeza de final feliz. Tem celulares, CD para carro, aparelhos de DVD, câmeras fotográficas, bicicletas, barbeador e até computador. Olha só que presente! MP4 Player com 1GB por apenas R$ 179 a vista ou R$ 1780 mensais. Ele vai gostar! Prancha alizadora sem fio por somente R$ 99,80 a vista ou apenas R$ 9,99 mensais. Ela vai adorar! Dia dos namorados é no Queirish.